Então e como é que é pessoal? Todos bem vindos aqui ao canal. Eu sou o KPNX e hoje vou estar a mostrar mais uma manipulação de imagens que eu sei que vocês curtem imenso de trabalhos com o Photoshop. Então eu hoje vou estar a mostrar mais um trabalho de Photoshop que por acaso até se excedeu. Acho que foi dos melhores trabalhos que eu já publiquei aqui neste canal de YouTube. Por que é que eu buguei a dizer YouTube? What? Que estrago. Mas pronto. Neste canal de YouTube foi dos melhores trabalhos acho eu na minha opinião. Não sei qual é a vossa opinião de todos os trabalhos que vocês já viram e todos os vídeos que já viram deste canal. Se não viram todos os vídeos façam maratona pessoal. Vocês vão curtir. Mas é isso. Portanto não quero estar a falar muito sobre este trabalho. Vocês vão estar a ver no vídeo. E portanto bora começar esta manipulação. 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 E portanto bora começar essa manipulação. E portanto bora começar essa manipulação. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.